Oi, gente, tudo bem? Eu sou Thalita Lombardi, eu sou blogueira de negócios. Vamos fazer um videozinho diferente? Vamos! Vamos fazer um negocinho aqui pra gente sair da rotina, porque a gente fala tanto de negócio, mas quem que se diverte com isso? Hoje, vamos fazer uma coisa bem diferente, que é falar sobre o quê? Startups engraçados diretamente da Fernanda, nosso fagiário, que ainda é que eu não consigo, estou aqui hoje gravando, porque não consigo gravar de casa. Eu resolvi fazer uma pesquisa aí durante duas semanas pra descobrir coisas diferentes pra vocês, mas olha só, cada vez que eu pesquisava, eu achava mais coisa, então eu resolvi lançar logo uma com sete. Então fica comigo que hoje a gente fala sobre startups mais engraçadas do mundo. Eu sou Thalita Lombardi. Bora lá! Esse é o seu primeiro, porque a gente fez uma série só de startups engraçadas. Eu encontrei startups de dates engraçadas, startups de pet, startups de... Deixa eu lembrar o que foi, bizarras, de não sei o que, não sei o que lá. Então serão várias que eu vou mostrar aí, quinzenalmente, pra vocês, porque se alguém chegou pra você um dia e disse que teve uma péssima ideia, você vai pegar esse vídeo e vai mandar pra ele e falar assim, boa, minha ideia não é tão ruim assim. Mas vai que uma ideia é ruim, você consegue uma ideia boa, ou que assim você fica bilionário com a sétima startup dessa lista. Mas já que nós somos o brasileiro de coração, vamos começar com startup engraçada aqui do Brasil. Então vamos colocar a música aí no fundo. É uma coisa assim, né? Um reggae, um negócio mais animado, né? Por que será Brasil? Por que inventaram startup chamada Ruiz Rap? Se você ainda não sabe o que é isso, entra aí no Ruiz Rap, porque a startup está ativa sim. O que é que ela faz? Quando o pessoal, né? Fuma aquele negocinho lá e fica mais alegre, ele vai fazer um check-in no aplicativo. E o aplicativo vai mostrar ali quais são as áreas mais felizes que tem. Claro, que é uma coisa anônima. Ele não vai falar quem é que tá fumando naquele momento. Mas a ideia é esse compartilhamento de alegria, esse compartilhamento de coisas. E lá no site tem outras ideias também que vocês podem acessar. Então se você é uma pessoa rap desse sentido aí, você pode aí fazer o check-in na Ruiz Rap, que é uma startup brasileira. Agora daqui pra frente não tem mais brasileira, que vai ter brasileira nos outros tópicos. Então se você tem alguma brasileira pra mostrar pra mim, bota aqui nos comentários. A segunda é o seguinte, gente. Tem pessoas que acham que tem uma ideia ruim e ela não fica satisfeita de ser ruim. É uma coisa ruim. Essa segunda chama Digital Echo Recyc Bean. Então ao invés de você deletar o seu arquivo no seu computador e ir pra lixeira, ele fez o quê? Desenvolveu várias lixeiras no computador pra você poder fazer o lixo seu. E você... Não consigo nem falar. Pra você pegar e na hora de deletar o negócio, você vai deletar coisa de música. Vai deletar coisa e não sei o que lá. Entendeu? Olha que inteligente pra essa pessoa que criou isso. Não sei nem onde é. Mas vamos lá. Terceira startup. Não sei como é que fala isso. L-O-O-N-E-L-Y. Lonely. Acho que é isso, né, Brasil? Essa é uma startup o seguinte. Quem nunca aí, quando era pequeno, pequena, ou até hoje, né, teve um amigo imaginário? Pois é, gente. Pra esse amigo imaginário não sumir mais e conhecer outros amigos imaginários, desenvolveram essa startup que é uma rede social pra amigo imaginário. Não, não. É ruim? Não. Imagina se é ruim, gente. Que engraçado. Vamos lá descobrir quem é que é o amigo imaginário dos nossos famosos. Imagina Steve Jobs. Qual seria o amigo imaginário dele que deveria estar lá no Lonely, Lonely, que eu não sei nem o nome desse negócio, né? E aí vem uma outra que eu achei bem interessante, porque tem muitos CDFs no Vale do Silício, né? Tem muitos CDFs nos Estados Unidos e tal. E um cara que tava fazendo MBA aonde, Brasil? Em Stanford. Naquela faculdade que paga muitos dinheiros pra... Na verdade, antes de pagar muitos dinheiros, você paga muitos horas de poder você conseguir chegar lá pra poder ser entrevistado, poder passar. E qual que foi a ideia desse estudante de lá? Condom quem? Que era o quê? Era uma camisinha que ia no seu chaveiro, entendeu? Era uma ideia maravilhosa, que é um pouco pagação de mico. Imagina quem que vai sair. Me dá chave aí, me dá chave aí. Já pula ali aquele negócio. A ideia foi descontinuada e ele ficou sendo alvo de piadas na faculdade. Tem uma que existe até hoje, que chama a Blinken. Que é o seguinte, é um óculos que você veste, toda vez que você fala assim, ó... Ele tira uma foto. Gente, que discreto. Só que o aparelho, ele é integrado. Então dá pra ver que tem uma câmera aqui do lado, que nem vocês estão vendo aí nas imagens. É uma ideia que você possa passear, sei lá, vir pro museu, alguma coisa. Eu achei engraçadinha, achei fofinha. E aí você pode comprar, se você quiser, ó... Mandar uma piscadinha ali, trazer startup pra você, que eu não sei de onde ela é também. Mas é assim, enfim, né? Tem gente que bota dinheiro nisso, tem gente que compra, né? E agora vem outra, que é bem legal. Aqui em São Paulo, tem uma tendência da galera andar muito de bike, né? Só que quando eu ando muito de bike, eu paro minha bike em algum lugar. E essa bike é o quê? Tem gente que tenta roubar, pega meu cadeado e faz o quê, Brasil? O que é que as pessoas fazem com o nosso cadeado? Vira em imagens. Ih, eu quebrei um! Eu quebrei meu lápis. Nossa, que lápis... De quem foi que eu ganhei esse lápis mesmo, gente? É, Léo e Léo. Não sei de que é, mas eu quebrei o lápis no meio, desculpa aí. Bom, vamos voltar. Então aí o que acontece? Acontece isso, as pessoas roubam as bicicletas das pessoas. As pessoas não têm noção pra evitar esse tipo de coisa. Não adianta você ter só um cadeado. Você tem que ter o... Como é que... Isso é muito difícil falar esse nome. Skunk... Lok... Lok. Skunk Lok. Que é o quê? Além do cadeado, se a pessoa conseguir abrir o seu cadeado, ela vai levar o quê? Como é que eu chamo? Um spray de pimenta na cara. Na cara, Brasil! Ó! Na cara dele e aí a pessoa vai embora. Eu não sei, né? Ela pode até levar a bicicleta dela, mas ela vai levar a bicicleta com aquela dor ali de pimenta na cara. Eu adorei essa startup. Inclusive, agora eu vou comprar uma bicicleta e vou comprar esse negócio que é lá do Vale do Silício também. E aí a última startup é bem engraçada também, porque é o seguinte. Não só porque é uma startup que é um absurdo, né? É uma coisa muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, ele vendeu. O que aconteceu? Ele começou a fazer uma pesquisa, o fundador da startup começou a fazer uma pesquisa durante muito tempo para descobrir qual que é o pet perfeito, qual que é o animalzinho de estimação perfeito para você, né? E aí, depois de muita pesquisa, ele chegou a essa conclusão. Gente, ele vendeu nada mais, nada menos, do que 1 milhão e 500 mil pet rocks para o pessoal dos Estados Unidos a 3,95 dólares. Até hoje, existe pet rocks sendo vendidos na Amazon, em todo lugar. Se você colocar aí no... Vamos colocar aqui as imagens no Google. Vocês encontram em todos os lugares essa pet rock, que é um animal de estimação perfeito para você, que não tem tempo, que você não tem dinheiro, que você não tem nada, né? Aí você compra um pet rock para você, né? E eu continuo aqui com o meu lápis quebrado. Bom, ainda vou trazer para vocês uma série de startups engraçadas e absurdas que tem ao redor do mundo. Mas deixa aqui nos comentários se você sabe de alguma que é muita absurda, mas, ó, tem que deixar no comentário algum link que essa startup existiu, porque a ideia é ruim, meu amor. Se eu fosse fazer um vídeo aqui, ia passar 3 dias só gravando, tá bom? Se inscreve aqui no canal e me segue em todas as redes sociais, que é Menina Executiva. Valeu!